Meu nome é Matheus Leite e estamos no Shuffle Home Studio E no vídeo de hoje a gente vai falar qual o melhor computador que se encaixa no seu home studio Se é um notebook, se é um desktop, um Windows ou um Mac Então, bora lá assistir No último vídeo a gente falou quais os 7 itens básicos que a gente precisa para começar um home studio do zero E o item 1 da nossa lista era o computador Lembrando que você não precisa comprar um computador somente para essa função Que se você tem um computador de uso doméstico, que várias pessoas da sua casa usam Não tem problema, provavelmente ele vai rodar tranquilamente os programas de edições Então vamos lá Primeiro, o que é melhor, um Macintosh ou um Windows? Os prós e contos do Macintosh Não sei se chega a ser um pró, porém, quando a gente entra em estúdios profissionais Ou então a gente vê fotos de grandes estúdios na internet, quase sempre tem um Macintosh lá Então, mas não é à toa isso Os Macintosh tem uma maior afinidade com os programas profissionais de edição Por exemplo, o Pro Tools, que é esse programa que eu uso aqui no meu estúdio Porém, isso não significa que esses programas não funcionem no Windows Está aqui a prova No meu estúdio eu uso um Windows e está rodando o Pro Tools perfeitamente Porém, no Macintosh ele vai ter um melhor rendimento e uns atalhos mais legais Então, esse é o pró do Macintosh Os contos do Macintosh são alguns Então, vamos lá Primeiro, os Macintosh são computadores bem caros Então, se você pegar e falar, vou comprar o Macintosh, o básico deles Você vai ver o valor, você vai cair de costas E provavelmente com esse valor você compra um Windows que tem um rendimento muito melhor O segundo contra do Macintosh é o seguinte Esses computadores são computadores muito mais difíceis de você conseguir piratear Caraquear aquele programa ou aquele plugin Fique bem claro que eu não sou a favor de pirataria E que esse Pro Tools que eu estou usando aqui eu pago todo mês por ele Então, só levando em consideração a realidade do Brasil mesmo Em que a fiscalização por esses crimes não são lá grandes coisas E quando a gente vê uns programas e plugins baratos Eles giram em torno de 50 a 100 dólares E o dólar está quase 6 reais Então, a pirataria chega a ser algo tentador Mas, lembrando, não só o software da pirataria No Pro Tools eu pago todo mês E quem duvidar eu mando o extrato lá para vocês verem Então, esses são os prós e contras do Macintosh Os prós são computadores que têm maior afinidade com os programas profissionais Os contras são computadores muito caros O segundo contra é difícil pirataria E não chega a ser um terceiro contra Porém, se você está acostumado com o Windows e vai migrar para o Macintosh Talvez você se sinta um pouco, lembrando um pouco, de dificuldade no começo Mas depois você vai ver que eles são iguais Só mudam as coisas, umas coisas de lugar Sobre o Windows, vamos falar sobre o Windows O Windows, a favor do Windows Ao contrário do Macintosh, são computadores mais acessíveis Então, o segundo pro do Windows é que Para piratear um programa ou um plugin É muito mais fácil no Windows do que no Macintosh E a gente acaba vendo que os prós do Windows são os contras do Macintosh Então, qual é o contra do Windows? Gente, o Windows é o Windows que a gente conhece Que a gente usa há sei lá quantos anos Então, você vai ver que eles travam Se você tiver uma máquina mais velhinha, talvez ela não aguente muito legal os programas Mas isso também não é um problema só do Windows Não caia no engano de falar o seguinte Vou comprar um Macintosh usado de 1997 E ele vai rodar perfeitamente qualquer programa Não caia nisso Não pense que é porque é Macintosh, que é porque é Apple Que ele vai rodar lindamente, maravilhosamente Tudo que você colocar Eu falo por experiência própria Eu já tive um Apple Eu tive um notebook Apple Eu usei 3 anos aqui no estúdio Eu peguei ele usado já E ele foi muito bom Não posso reclamar, ele trabalhou legal Porém, em dias muito quentes Eu só consegui usar ele dentro do ar-condicionado E você fala, pô, mas o ar-condicionado? Lógico que é um home studio de ar-condicionado Gente, eu demorei 3 anos para conseguir colocar o ar-condicionado no meu home studio E durante esses 3 anos Qualquer operação mais complicada ali Fazer uma masterização Então se eu pegar uma música que tinha, sei lá, umas 30 tracks A hora que eu ia renderizar Ou usar um plugin mais pesado Ele esquentava, fechava tudo E eu chegava a perder Gravação, mixagem Que eu tinha demorado dias para fazer Voltando para o Windows Então, o Windows Os prós dele Valor, mais fácil piratear programas E o contra dele É que às vezes eles são meio lerdos Às vezes eles estragam Então, no geral, sobre sistemas operacionais É isso Se você tiver dinheiro para investir Num Mac Legal, muito bom Se você não tiver, não se preocupe O Windows funciona muito bem Está aqui a prova do meu Um Windows Não é um Windows novo Está rodando o Pro Tools perfeitamente Com vários plugins E roda perfeito Então vamos lá, agora Notebook versus desktop A única vantagem de um laptop De um notebook Em cima de um desktop É que ele É fácil de se levar para outros lugares Então, por exemplo Tem lá uma interface de áudio Pequenininha Um microfone O meu notebook E vou fazer um show no barzinho Levo lá e gravo O meu show sem problema nenhum Perfeito, lindo, maravilhoso Se eu ativar no desktop Aí já atrapalha as coisas Porque eu tenho que levar monitor Teclado, mouse O computador E montar tudo lá Esconder assim no bar Para não ficar feio no palco Então, a única vantagem De um notebook Para um desktop É que você pode levar De qualquer lugar Nas férias Na casa de campo Sem grandes problemas Agora vamos As desvantagens Ou as vantagens Do desktop Sobre o notebook São Primeiro delas O valor Então, quando você pega Sei lá Dois mil reais Um notebook E um desktop Provavelmente O desktop Vai apresentar Uma melhor configuração Seguindo O desktop Ele tem muito mais Entrada e saída Seja USB Seja Thunderbolt Seja Firewire HDMI Então, isso aí te ajuda Porque às vezes Você está no estúdio Você precisa, sei lá Dois monitores Interface de áudio Segunda interface de áudio Ou então Teclado MIDI Então, mouse Um teclado mesmo Normal Então, quando você está no estúdio Ter entradas e saídas Estras Sempre é uma mão na roda Então, por isso O desktop Ganha de laptop Nesse quesito Terceiro O desktop Caso você queira Melhorar ele Dar um upgrade Deixar ele mais rápido Ele é mais fácil De fazer isso Porque ele é mais fácil Abrir Tem menos problemas De abrir um desktop Para melhorar Do que um notebook E quarto problema Falamos sobre ruído Os desktops São bem mais silenciosos Do que os notebooks E quando se fala Em gravação Esse é um item importante Porque Home studio Normalmente é um quarto só E o computador Fica no mesmo ambiente Da sala de gravação Então, isso Escolher um computador Com ruído menor É muito importante E esse quesito O desktop Ganha do notebook Então Geral Vamos fazer um fechamento Aqui O que eu aconselharia? Se você Vai gastar um dinheiro Vai investir Num computador Somente para o home studio Eu aconselho Um desktop Ao invés De um laptop E aí você fala assim Ah, beleza E Macintosh Windows O que você aconselha? Digamos assim Se você tem dinheiro Para gastar Vai no Macintosh Ele é o mais usado No mercado musical No mercado de produção musical Porém Se você comprar um Windows Não vai ficar para trás Entendeu? É isso que eu estou falando Então Aí vai para o quanto O quanto você vai gastar O quanto isso é um desejo O quanto isso é um fetiche Então É isso Essa é a questão Essa é a questão Atrás dos computadores De home studio Então Boas gravações E até a próxima Tchau